Um baralho é uma carta de baralho, que a gente pega assim, você joga, você joga, você volta. Você pega a carta de baralho, faz isso e joga, volta assim. É isso? É isso. Você faz um, dois, três, um, dois, três, isso meu. Isso, eu não vou fazer isso.